Fala rapaziada, beleza? Tudo chique, certinho? Rapaziada, vamos dar continuidade de onde nós paramos ontem De onde nós paramos lá, chegamos no carregamento, fomos carregar, beleza? Rapaziada, pensa num dia, pensa num dia que a coisa já amanheceu Sabe aquele dia assim que tu tem que, tu tem que daqui a pouco mesmo Eu já vou parar, estamos chegando aqui, né? Já vou parar aqui, já vamos, vamos, como é que se fala? É descansar, resfriar a cabeça, um veio parar, pensar, WhatsApp, telefone, eu vou jogar fora Hoje de manhã cedo já me incomodando com seguradora, cedo, cedo O dia não tinha começado ainda, eu me incomodando com seguradora E dali pra frente, desembestou-se de uma certa maneira, que foi uma paulada por cima da outra Por isso que o Mike Andrade, o Alô Patrão fez sucesso com o, como é que é? O negócio do chefe de frota, foi mais ou menos assim Bora pra vinheta e tal, isso daí eu conto pra vocês mais pra frente Rapaziada, espera só um pouquinho, nós não vamos pra vinheta já não Só pra dizer pra vocês, olha o que que o Jeová Rosa mandou pra nós ali Diz que eu tenho que comprar umas 10 camisas do Serjão da Tereza pro João 112 usar Mas na verdade foi o João que me deu uma O João me deu a camisa dele e eu nem vesti ainda Amanhã eu vou botar, amanhã eu vou botar a camisa tua, vou fazer um vídeo, vou mostrar Que bonito, estampada, Serjão lá atrás e tudo, beleza? E aí vocês não iam entender o que que o Jeová ia mostrar pra vocês aí agora Agora bora pra vinheta e tal Fala Serjão, faz um presente aí pro João aí Faz 10 camisas, Serjão da Tereza As 10 numeradas, cada um de uma cor E presenteia ele Será que ele vai ficar bravo? Ah, sem nada ele vai te pegar Rapaziada, o Cider tá carregado já Esse aqui, cheio dos dinossauros As costelas do dinossauro E aquele grandão ali Esse aqui é onde eu vou botar no baú A gente tem que botar pela porta de trás e ir empurrando, eu acho, né? Botando ele pra dentro Olha o tamanho Do Tissauro, como diz o Heitor O Tissauro Tissauro Até o guarda lá Até o guarda de trânsito conheceu os dinossauros Deve ter mais lá pra dentro, né? Porque aqui tá acabando Tem mais os saques, tem essa caixa Ah, tem mais uma motueira aqui, ó Tem uns dinossauros grandão ali, ó Falta sem a cabeça debaixo do pano Tem um pequenininho Aquele estapado lá já também, ó Acho que inteiro mesmo, só isso aqui Falta um pedaço da perna lá só Ah, o cara tá tirando os parafusos, será? Pra desmontar, pra não precisar botar inteiro Deve ser, né? Que aí dentro do baú, como é que vai botar? Isso aqui de certo vai também? Ah, é a cerquinha de isolamento, né? Ah, vai também? Deve ser os negócios de... Pra isolar É isso, já é mais pesado O cara que levar isso aqui vai levar peso Será que é eu? Será que é eu que fui escolhido pra levar isso aqui? Aquela caixa lá com certeza deve ter coisa dentro também Isso aqui é enfeite, né? Pra fazer a selva dos dinossauros Deve ser, né? Ah Ó o tapete Os capinhos ao redor do mato pros dinossauros As cordas pra amarrar eles Isso tudo é pesado É, se eu tiver Se foi eu que ia pra levar Bom, era 4 mil quilos a carga Mas é Olha aí a carga do homem Ele disse que ele já levou uma viagem uma vez Nunca que dá Ele disse que... Olha os eixos dele ali, rapaz Tá só o do meio Tá só o do meio no chão Tá os dois erguidos Isso aí Não dá 2 mil quilos Esse aqui, aquele negócio ali O cara tava carregando sozinho Agora, aquela espinhaça toda Que é isopor Tudo é isopor, né? Rapaziada, até que foi rápido mesmo Aquele ali disse que já tá quase saindo Já botei pra fazer um ventinho aqui no gelado aqui Pra nós encostar Só soltar de ré Botar mais uma luzinha aqui, ó Do lado de lá tem duas, só Tem pouco Já vai dar certo, já Já vamos encostar o bichão ali Eu tenho que colocar aí umas lâmpadas dentro desse baú Ó, tem uma lá de cima que não tá funcionando, ó Fica lá pra estar quebrada A outra deve ter quebrado e entrado água também Essa aí é a original do baú São Pedro Porque eu tinha aquele 1113 que eu tinha, o azul Que eu negociei no 42 Era... O baú era São Pedro também E tinha, era a mesma lampadazinha Tanto na frente como atrás Eu tenho que colocar umas lâmpadas de... Pelo menos LED, alguma coisa Dentro do baú aí Ele é muito escurão, ele não tem nada Olha a lâmpadazinha com o maior contato Ele é escuro, ele não tem nada Ali dentro Pra instalar as duas lâmpadas na frente No peito lá O rapaz teve que passar o fio por dentro ali O eletricista Pra carregar aqui Pegar a luz do posto aí Alguma coisa A luz do celular Pra dar uma escuridão lá dentro, né? Vamos ver como é que tá aqui Acho que chamaram meio antecipado Não precisava ter feito tanto vento já Sobrou pouquinho a coisa pra eu levar Mas sobrou aquele dinossauro grande ali Sobrou esses dois aqui, ó Essas sapatas aí, esses pés Não sei como é que é isso aqui Mas é... É isopor também Vixe, é levinho demais Espequeninho Aquele... Aquela encerca Aquele negócio que tinha ali Já... Já botaram dentro daquele outro baú Sobrou pouca coisa Nem vai encher o baú não, né? É só isso que tá aqui, então Vai dar boa Rapaziada, hoje é a tarde Eu já recebi a nota e o manifesto Já tudo no zap ali Só pra imprimir já Tudo certo Tudo pronto Saindo daqui A carga estando em cima Daqui a pouco já tá pronto Só apavorar o carrão Embicado e direcionado A capital da fumaça Apagada tem que arrumar um celular Melhor pra filmar na noite, hein? Fazer umas imagens Vamos ver Agora a empilhadeira vai virar pra lá Na verdade é levinho É porque não tem jeito pra pegar Acho que eles tem medo de derrubar Não sei Mas aquele... O grandão já foi, rapaz Opa, escorreu ali Aquele grandão que tava aqui Já foi, já tá lá dentro Um bike Não, não Ah, esse era o que tava aqui do outro lado Aquele que tava aqui já foi Esse aqui tava aqui no canto Lembra? Eu filmei agora a pouco Tava aquele grandão aqui Que material É espuma É pura espuma, rapaziada Pura espuma Não é isopor Não é espuma mesmo O bichão Só falta... E aquele ali, o que que é? Aquele ali, aquele ali Ah, cola do um? Cola do um? O que que é isso aqui, será, né? Tem dois, ó Ah, aqui devem ser os tapetes Ó, é só os tapetão Tapete, mano Esse aqui é o mais pesado, eu acho Ah, mas não dá dois mil quilos Pro nada do mundo a carga Não dá dois mil quilos Aí dá gosto Não, eu pensei que esse aqui era o pesado Se bem que eles estão em seis, né? Mas mesmo assim Vai, vai, vai Vai, vai Faltava uma lâmpada lá dentro Ó, se tem uma luz lá dentro Já clareava melhor Já ficava melhor pra lidar Vai, vai vazia Vai dar peso nenhum, hein? A minha foto é aquele grandão só, né? Aí, ó Tá vazia, rapaz, ó Vai dar um pouquinho pra ele Vai dar boa demais O rapaz, o que tem de beijão Boteco bonito Umas lanchonetas Um negócio da hora Umas coisas bonitas Fina Aqui nessa esquina aqui Tem uma baita Aquelas outras aqui Nessa rua aqui Mais uma Mais bonita que a outra Mas não é Negócio de vender Pastela e coxinha, não Uma coisa assim Fora extraordinária Não, chegou Os gaçó Tudo engravatado Aquela coisa toda Já me deu vontade Ali, né? Assim, ó Já perguntava Se tinha Se fazia um pongo bolinho Ou uma chuleta com puleta Aí sim, né, rapaz? Esse é mais complicadinho Mais levinho de uma vez Uma bola de espuma Metade da carreta Pra trás Vai só esse bicho aí, ó Isso Ah, vou me exagerar Pra pesar 200 quilos Mas não pesa Não pesa 200 quilos Porque tem armadura de ferro, né? Tem a cachopa de ferro Pra ser embrulhado No seu pôr, né? Mas eu digo que não pesa 200 quilos Um bichão desse Um bichão desse Rapaz, vocês já chegaram a ver Pesquisa na internet Deve ter alguma coisa Como é que eles fazem Pra transportar E colocar aquelas estátuas Da loja da Havan Lá do Luciano O trabalho que dá lá no Rio Grande do Sul Não passou no viaduto Passava dentro da roça De um homem lá No modo rolo Complicado essas coisas assim Isso aí é porque é de espuma, né? É levinho e tal É pequeno também, né? Mas é quando se trata De um bagulho grande aí Um negócio grande É trabalhoso É uma operação Delicada e dedicada Na verdade, né? Aí já é um caminhão próprio Pra isso Um guidaste próprio pra isso O pessoal que trabalha com isso Já é especialista Em trabalhar com isso, né? A buca de bici Nossa manhã sempre colocam isso Com a af�� E aí 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 Dinossauro teimoso, eles não querem entrar não, entra no preto ali querido, ainda balanço a cabeça dizendo que não ó, no escuro você não tá vendo nada né rapaz, acho que já deu, se ele der ele com o nariz ali vai estragar, tem que ir mais um pouquinho pra dentro, ele vai pegar na, aí, tem alguém com muita força lá dentro, já acabou, só acabou só isso? Rapaziada, 10 pras 2 da manhã, e aí nós estamos saindo carregadinho, carregado não, você vira a carga né, você vira, amanhã eu vou mostrar você de dia, amanhã não, próximo vídeo aí, eu vou abrir o baú ali, vou mostrar pra vocês o tipo da carga, isso aqui não precisava parar né, o cara tomou uma multa de madrugada né, vamos esperar pra ver, ou se no outro canto nós tocava né, isso aqui é um lugar bom do cara ser roubado né, isso aqui eu acho que é um lugar seguro, tranquilo, mas né, o cara parar, não tope desse aqui, com caminhão, até embalar de novo, até arrancar de novo, né, tá tudo certinho pra roubar, não, rouba porque não quer, chance tem, beleza então rapaziada, vamos embora, próxima parada aí, vamos vendo pra frente, que vai acontecendo, mostrando pra vocês aí, é, eu tenho um lugar pra ficar lá em São Paulo, mais ou menos, vocês já sabem, eu já falei né, próximo vídeo eu mostro pra vocês tudo certinho, onde é que eu vou ficar, e o que que eu vou fazer todos esses dias, lá em São Paulo, valeu rapaziada, fiquem todos com Deus aí, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, logo aqui naquela passarela, nós tava parado, o guarda não deixou nós subir, ó, nós descer, faltava só esse descidão aqui ó, pra chegar ali, ia dar boa rapaziada, ia dar boa, mas não dá nada, deu tudo certinho, tudo certo, passamos pelo caminho certo, viemos até ali, se não era pra descer, nós não descemos, da próxima vez a gente já sabe que ali não desce, não é não? Beleza então, fui, tudo de bom! E nós estamos aqui, esqueci de mostrar pra vocês aqui ó, olha onde é que nós estamos aqui ó, no Sampa, estamos aqui em São Paulo, no Hermelim, no Matarazzo, vamos pegar a luz pra cá agora um pouquinho, e essa descarga aqui, hoje eu tô gravando aqui atual pra vocês, é quinta-feira, amanhã, nós temos tantos vídeos gravados aí pra nós trocarmos ideias, sobre caminhão velho, quem quer comprar um caminhão velho, pra cair no trecho, é, gravei um vídeo também falando de todos os custos, tudo que foi gasto no gelado nessa viagem, é, será que a viagem deu lucro, gastei demais, né, falando um pouquinho, como é que é, como é que não é, quais são as manutenções, se vale a pena ainda, é, as pessoas me perguntam se vale a pena comprar um caminhão igual o gelado, ou não, é bacana vocês assistirem os próximos vídeos aí, que a gente faz um esclarecimento, e não é na teoria, é na prática, mostrando que nós vivemos dia a dia, entende, dentro do caminhão, dentro das oficinas, e o que estraga, quais são as peças, se tem onde comprar, se tem recurso, se ainda existe peça pra um Eurotec 2001, que é o mesmo de 2005, de 98, 97 pra cima, tudo é o mesmo, algumas coisas dele, também, do Stralis, principalmente o HD, parte de gabina, parte de peça, painel, isso aí é tudo mesmo, beleza? Rapaziada, fiquem todos com Deus aí, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e amanhã nós batemos um papo aí sobre esse negócio de caminhão velho e mecânica, vai ser uma série aí, uns vídeos bem bacanas, tem umas histórias aí também, quando eu viajava com um Volks 13 130, será que valia a pena, rapaz? Ali será que era sofrimento, ou não? Bora lá pro próximo então, fui! TORI 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 Tchau, tchau.